E aí Olá pessoal, como ainda estou me recuperando do meu probleminha com a voz, vou fazer mais um vídeo relativamente curto, hoje estaremos vendo dois posts textos de Facebook. Também gostaria de aproveitar para conversar com vocês sobre alguns planos futuros para o canal e gostaria do feedback de vocês nesse. Esse ano pretendo trazer algumas obras de arte e olharmos criticamente para as mesmas aqui no canal. Já tenho em mente algum material de HP Lovecraft, de João Gito e Jorge Romero. Também tenho a intenção de fazer um let's play com uma análise crítica de um jogo de horror feito por brasileiros que trata de um certo período da nossa história recente. Antes de falarmos destes, provavelmente irei fazer um vídeo tratando sobre o que é horror e medo, como estes funcionam e como estes podem ser usados tanto para manipular quanto entreter. Eu não vou dar mais detalhes do que isso sobre as obras que eu pretendo tratar porque eu acho que já entraria em spoilers, eu quero deixar alguma surpresa para vocês. Também gostaria de deixar claro que, não pretendo parar com as refutações, isso seria apenas uma opção para ampliarmos um pouco a variedade do material e ainda assim nos mantermos nos objetivos do canal, que, como eu sempre digo, são pensamento crítico, ceticismo. Por favor, deixem suas opiniões, mesmo se for apenas para dizer se acreditam ter interesse ou não nesse tipo de material, pois são coisas que irão tomar muito do meu tempo para serem produzidas e apresentadas aqui. Talvez eu alterne entre refutações esse tipo de vídeo com essas obras, ou talvez use uma vez por mês, uma semana, para tratar destes. Então, eu gostaria das opiniões de vocês a respeito para tentarmos encontrar a medida certa que agrade a todos. Agora, sem mais demoras, vamos aos posts teístas. As fontes para as alegações que faço estão na descrição e vocês já devem poder ver estes na tela. E quero deixar claro que estes posts não passam de falácias ad hominem, apelo ao medo e apelo à consequência. O primeiro post que vou responder agora é o com a pergunta Ateus, por que vivem perdendo tempo com os crentes? Isso é carência ou falta de algo útil para fazer? Temos vários motivos para, abre aspas, perder tempo, fecha aspas, com teístas. Estarei me concentrando nos exemplos que darei em relação ao cristianismo, pois esses teístas são cristãos. Aqui no Brasil, também são estes que causam a maioria dos problemas de intolerância religiosa e similares. Mas os pontos que eu vou destacar são aplicáveis a qualquer religião. Eu quero deixar claro que nem todos os teístas apelam para as condutas que irei detalhar, mas não se pode negar que existem muitos teístas que apelam para tais condutas. E nesse post, além das falácias que eu já mencionei, ainda temos non-sector. Vamos aos motivos. Primeiro, falsidades e erros que sejam repetidos sem contestação podem vir a ser confundidos com verdade, especialmente por pessoas crédulas. Segundo, certos teístas têm interesse em impor suas crenças, dogmas e intolerância a todos. Temos exemplos disso aqui no Brasil que vão de apresentadores de TV a político. E as declarações públicas destes foram bem divulgadas. Qualquer um de vocês pode achar, especialmente de certas figuras, várias declarações do tipo. Mas vamos lá. Até deixei algum exemplo aí na descrição. Mas, infelizmente, não faltam outros exemplos. Mas, felizmente, temos forço bastante para fazer com que alguns destes respondam na justiça. Porém, o fato de pessoas como estas ainda terem público que os sigam, mostra a falta de moralidade de todo um segmento da sociedade. Terceiro motivo. Substituir conhecimento por crenças não corroboradas só faz com que a humanidade retroceda rumo a um período de ignorância. Que é exatamente o que esses farsantes desejam. Um mundo que possa ser controlado por medo e superstição, onde a crença deles não seja questionada. Quarto motivo. Crenças não corroboradas podem ter consequências reais e irreversíveis na saúde das pessoas. Como, por exemplo, certa facção cristã que recusa a transfusão de sangue. Mesmo sub-risco de vida. Também temos cristãos que se opuseram à vacinação de meninas contra o HPV. Com a desculpa de que a vacina as tornaria imorais. Promíscuas. Doenças mentais serem atribuídas a ocorrências sobrenaturais e pessoas, por esse motivo, não só serem deixadas sem tratamento, como também terem suas condições deterioradas por rituais religiosos que não tem nada além de efeito nocebo. Esses são apenas alguns exemplos de diversos problemas que a crença perde. E deixar esse tipo de alegação sem contestação só abre caminho para consequências ainda mais certas. Conclusão sobre esse post. Acredito falar por todos os ateus quando digo que gostamos de viver em sociedades saudáveis, que se baseiam em razão e não crendices e preconceitos. Ou seja, estados laicos e democráticos. Onde a cura para a doença seja baseada em ciência, não em crendices mágicas. Cujo único efeito é nocebo. Ou das crendices, né? Onde as leis tratem a todos com igualdade. E sei que muitos teístas pensam da mesma forma. Porém, não podemos descartar que, assim como existem aqueles que, apesar de serem teístas, tentam se basear na maioria dos assuntos em razão, existe uma boa quantidade de fanáticos por aí. Ou seja, não existe alternativa para qualquer pessoa racional. O fanatismo deve ser combatido. Deixo na descrição um artigo científico falando sobre o efeito nocebo provocado por orações de cura. Agora vamos ao próximo. Quando os ateus estão em apuros, quem eles clamam mesmo? Quem os ateus chamam em situação de dificuldade, perigo, apuros, etc? Bom, é simples. Chamamos pelas pessoas que qualquer pessoa racional chamaria. Em caso de algum crime, chamamos a polícia. A mesma coisa em casos de nossa segurança estar em risco. Em caso de incêndio ou necessidade de resgate, chamamos os bombeiros. Em caso de problemas de saúde, chamamos profissionais da área necessária. E se a necessidade for de algum conforto emocional, chamamos aqueles que confiamos e amamos. O que temos aqui são as falácias de apelo à consequência e apelo ao medo. E este é um exemplo de como algumas pessoas tentam usar nossos medos contra nós. Mais um detalhe. Sabe o que nós não encontramos? São casos corroborados por evidências de pessoas que apelam ao sobrenatural nessas situações e conseguem resultados reais e positivos. Me digam, que avião parou de cair por passageiros rezarem? E assim por diante. Me diga, nos tsunamis que tivemos ao longo da história e outros desastres naturais, furacões, etc, 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 que desastre natural parou porque alguém rezou? Desastres naturais tendem a matar de forma indiscriminada, independente da crença da pessoa ou não. Então, não é a força da oração que vai te salvar numa situação dessa. Se fosse, não haveria discussão. Haveria resultados reais e testáveis de que o sobrenatural existe. Mas não temos nada disso. Bom, agora vamos à conclusão do vídeo. Gratei já dos dois posts. Pessoal, eu acredito que na semana que vem eu já devo estar ainda bem melhor do que eu estou agora. E como vocês já podem ver, a minha voz está melhor que na semana passada. Se eu estiver já 100% recuperado, eu vou retomar a minha série de supostas evidências contra a evolução, senão eu vou continuar tomando cuidado com a minha voz, porque eu não quero ficar sem ela. Eu ainda estou segurando o vídeo da Coreia do Norte para o caso de ocorrer algum problema que me impeça de gravar normalmente. Talvez se aconteceu alguma coisa com a minha voz, enfim, ou algo do tipo. Então, fica como um plano B. Não esqueçam de deixar suas sugestões, principalmente para a questão dos vídeos que eu pretendo fazer. E, como sempre, me despeço com vida longa e próspera. O psiscético adverte. Ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!